Uma cabana na beira da praia Foi tudo que eu sempre mostrei Fala galera, nós somos a cabana! A gente recebeu o prêmio Palco MP3 de 2015 da banda mais acessada na categoria Surf Music Obrigado a todos que acessaram o nosso palco pra curtir nosso som Valeu de coração pelo reconhecimento Parabéns também ao Palco MP3 por deixar as portas abertas pro som autoral aí no Brasil Boa sorte pra todas as bandas aí em 2016 e vamos que vamos! Valeu! Uh! Uuuuuh!